Fala galera, muito bem? Beleza, rapaziada? Nós estamos hoje em Chapuri, galera, é isso mesmo. Aqui atrás de mim aqui, o Grupo Star está inaugurando uma loja aqui no município de Chapuri e nós vamos mostrar pra vocês todos os detalhes dessa super loja aqui no município de Chapuri. A gente veio com toda essa galera aqui e vocês vão conferir comigo aí os melhores momentos, é claro. Essa super viagem desde Rio Branco até aqui no município de Chapuri. Toda a estrutura ali do Grupo Star, aqui a super loja da Star Motos, galera ali fazendo uns coffee breakzinhos. E nós estamos aqui fazendo, trazendo pra vocês os melhores momentos aqui no canal TV Simples Assim. É claro, agradecendo sempre aí o apoio da Honda Grupo Star, parceiro aqui do canal TV Simples Assim. E vamos juntos, galera, vamos trazer aqui pra vocês os melhores momentos dessa super viagem de Rio Branco até o município de Chapuri para a inauguração da super loja Star Motos aqui em Chapuri. Vamos declarar inaugurado então o posto de vendas de Chapuri. E aí, por favor, curte o lance. Aê, viva, viva o Grupo Star, viva o Chapuri. E aí, viva, 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 viva! A CIDADE NO BRASIL